Bom, uma ótima tarde a todos. Minha apresentação será breve, tal como o cronograma nos prescreve. Olá, meu nome é Gustavo Laguna, sou bolsista de iniciação científica do professor Dr. Luiz Roden. Estou há um mês e meio na pesquisa e essa é a minha primeira apresentação em um evento acadêmico de filosofia. Eu estou atualmente na segunda metade do curso de graduação em filosofia e o projeto de pesquisa que apresento aqui hoje é sobre a relação entre a ética e a hermenêutica. A justificativa para a pesquisa é, dado que todas as teorias morais possuem aspectos bons e ruins, uma teoria moral a partir da hermenêutica não se torna inútil, mas contribui a uma noção moral mais completa dentro da filosofia. E ainda pouco estudo há sobre a hermenêutica enquanto ética, o que reflete a relevância da pesquisa. Então é algo bastante em construção ainda. O objetivo desse projeto de pesquisa, então, é caracterizar uma ética enquanto hermenêutica, ou uma hermenêutica enquanto ética. Então, eu me proponho a sugerir alguns traços éticos na tradição da hermenêutica, que eu identifiquei durante a minha pesquisa. Antes de comentar desses pontos, eu gostaria de ressaltar que a hermenêutica enquanto ética é bastante parecida com o que seria a ética das virtudes. Entretanto, ela possui algumas particularidades, tal como o valor do diálogo e interpretação, que são presentes na hermenêutica linguística tradicional. A hermenêutica enquanto ética, portanto, difere um pouco mais também da ética utilitarista e deontológica, porque elas possuem cálculos mais precisos e universais. Então, o primeiro traço ético que eu gostaria de comentar é o da interpretação e compreensão do outro. Muito parecido com o exercício tradicional da hermenêutica, do diálogo entre sujeitos e textos, é necessário que, para compreender um conflito moral particular, o agente busque compreender o que o outro entende daquela situação. Não basta, portanto, apenas uma perspectiva ser posta em consideração durante uma decisão, uma vez que o outro sempre pode nos mostrar algo que não havia sido considerado ou algo de não dito. Essa concepção está sendo bastante discutida atualmente na bioética e sendo pensada também em contexto como atendimentos clínicos em uma relação entre a medicina e a filosofia. Então, o segundo ponto que eu quero comentar é sobre a tradição moral, que a partir da hermenêutica analisamos como conjunto de princípios que perduram durante a história, tais como a bondade, prudência ou até mesmo a regra de ouro. Esses princípios são úteis para nortear decisões a partir de uma hermenêutica enquanto ética normativa e também para compreendermos o que algum dilema ético particular que é o modo como a hermenêutica enquanto ética analisaria necessita. Também para compreendermos o que algum dilema ético particular na história necessita. Na parte mais tradicional da hermenêutica identificamos certos princípios e preconceitos que fazem parte de cada indivíduo. Quando alguém interpreta um texto, o leitor deverá pôr em diálogo esses preconceitos junto com o que se interpreta de diferente deles para que se consiga atingir uma nova compreensão sobre determinado objeto. Assim, tanto na parte linguística quanto ética da hermenêutica, as tradições e também os preconceitos devem ser constantemente revisados e adaptados ao contexto em que vivemos. Eu vou citar uma passagem do texto Ética e Hermenêutica de Raymond Rice, que é um pesquisador das Filipinas. Ele morreu em 2014, se não me engano. E essa passagem ele escreveu em 1987. Em uma perspectiva histórica, o hermenêutica se propõe a evitar o relativismo precisamente por aceitar e tomar conhecimento da historicidade do homem. Com efeito, o homem deve tomar uma postura crítica que considera os limites da finitude humana. Essa postura crítica, até certo ponto, liberta o homem de pontos cegos e prejuízos da situação em que se encontra. O terceiro traço, seguindo a lógica do anterior, é a situação histórica em que algum agente toma uma decisão. Há certos contextos históricos em que o agente deve ter prudência para tomar a melhor decisão de acordo com aquele contexto. Podem haver situações onde, durante a Idade Média, por exemplo, alguém não poderia agir da mesma maneira que agiria hoje. Assim, são necessárias virtudes como prudência para interpretar as necessidades de cada situação particular. Um último traço ético que eu vou comentar é o da frônese, que interpretamos a partir de Aristóteles como uma sabedoria de vida muito parecida com a virtude da prudência. afrônese é algo que o agente adquire através do hábito e da cultivação de virtudes. Portanto, ela é importante para a ética hermenêutica na medida em que o agente se depara com alguma situação em que precisa tomar uma decisão e interpretar essa situação, como também a si mesmo e outros agentes. Para concluir minha apresentação, eu gostaria de fazer duas reflexões sobre a crítica de que a hermenêutica enquanto ética resultaria em algum tipo de relativismo. A primeira resposta seria de que a frônese, conforme Aristóteles, deveria guiar o agente através do caminho das virtudes para que tome uma melhor decisão. Assim, não é como se diferentes interpretações fossem equivalentes umas às outras, mas a frônese e a prudência deverão garantir ao agente uma decisão mais adequada em determinado dilema. A segunda resposta a essa possível crítica é de que simplesmente é melhor que recomendemos a alguém virtudes ao invés de vícios. Muito obrigado. Muito obrigado, Gustavo. Por favor, Rodem. Todos iniciamos a nossa pesquisa, então eu coloquei aqui os bolsistas, o Gustavo, o Gabrielo e o Jean, para fazerem as suas apresentações em um público, em uma comunidade acadêmica, e é assim que a gente aprende a ser pesquisador e divulgar nossas pesquisas. Então, a gente agradece e estimula. Vocês vendo assim onde nós chegamos e foi dessa forma. Um dia nós começamos também. Fazemos um intervalo agora de 15 minutos, é isso? 15 minutos? Até porque a gente tem várias apresentações e ver se a gente começa então a nossa palestra de hoje com o Perini às 19 horas. Tá bom? Obrigado.